Dizem que sou louco por pensar assim Se sou muito louco por eu ser feliz Mais louco é quem me diz que não é feliz Não é feliz Se eles são unidos Eu sou Sharon Stone Se eles são famosos I'm a Rolling Stone Mais louco é quem me diz que não é feliz Não é feliz Eu juro que é melhor não ser o normal Se eu posso pensar que Deus sou eu Se eles têm três carros Eu posso voar Se eles rezam muito Eu já estou no céu Mais louco é quem me diz que não é feliz Não é feliz Não é feliz Sim, sou muito louco Não vou me curar Já não sou o único Que encontrou a paz Mais louco é quem me diz que não é feliz Eu sou feliz Eu sou feliz